Eu acho importantíssimo para a comunidade, e eu gostaria de fazer uma colocação aqui e até pela experiência que vocês tenham. Um jovem, quando ele sai do movimento na São Carlos, e a produtoria manda aquele vote ao seu lar e aonde ele estava, onde teve o problema, assim, a parte da socialização. Dentro dessa parte, que eu já tivemos, eu trabalhei um tempo com isso, esse adolescente acaba voltando novamente para a Fundação Casa. Ou seja, a parte de socialização precisa ser melhor equacionada e melhor vista pela promotoria. Não adianta você tirar uma pessoa da Fundação Casa, trazer onde teve o delito e voltar, porque ele acaba sendo um círculo vicioso. Como é que vocês veem isso e como é que está sendo trabalhado esse olhar? O seu nome, querido, por favor? Oi, Carlos. Prazer, Carlos. Sua pergunta é bastante importante. Eu resumo num ponto de vista. Não adianta você cuidar do doente e não cuidar do ambiente. Você deixa o cara seis meses lá e o ambiente dele continua contaminado. Eu acho muito complicado. Eu estava ali na Fundação Casa, num período, eu acho muito grigoso alguns relatórios que chegam assim. O menino entra lá, desculpa o termo, um capeta. Em três meses, o menino vira um anjo. Aí chega um relatório para o promotor, para o defensor. O menino mudou de, dava por vir em questões, sendo que ele fumava crack, usava maconha, fazia tudo de errado. Vou ganhar uma tarde. Então, o sistema em si é muito complicado. Nós temos buscado, cobrado muito uma questão dessa parte da responsabilização, da reintegração desse adolescente. Infelizmente, é uma coisa ainda que gatinha, rica do sistema, de verdade. O que nós temos oferecido hoje é essa proposta da Casa do Centro de Informação. Só que um grande problema, a maioria dos adolescentes largou o ensino fundamental. Quando você pega o histórico dele, ele não tem sequer o ensino fundamental. Então, fica muito difícil você colocar num curso técnico, se ele não sabe sequer escrever o próprio nome. Então, fica difícil para nós. Com as famílias, nós temos feito um trabalho bastante amplo, sugerindo os grupos de apoio. O que tem fortalecido hoje, vocês devem ter visto o que eu fiz aí, é o trabalho com as mães dentro do CAPESADER. É crucial. Porque eu participo dessas reuniões, vamos lá, 30 pessoas presentes, 29 é mulher. É sempre a mãe que está lá frente. O pai da dependência química, ele não aparece. Ele tem vergonha, ele não tem uma participação ativa com a mãe. Então, no CAPES, tomou como foco que hoje o CAPESADER, felizmente, é a principal porta de entrega e atendimento que nós temos. E também para as famílias, hoje, está sempre. Porque nem todas as famílias se adequam aos grupos de apoio, infelizmente. Então, a gente tem no CAPESADER, esse trabalho no ambiente, que eu falei que está contaminado. Mas que, com certeza, eu afirmo, requer um olhar melhor. Hoje não está atendendo 10% do que nós precisaríamos. Por quê? Você pode fazer o melhor projeto dentro da fundação casa, ele tem uma comunidade que tem toda uma equipe técnica. Mas se ele volta para um ambiente no qual o pai é um usuário, a mãe é um alcoolista e tem duas pequenas na porta da casa dele, a probabilidade de ele retornar para a fundação casa para o tratamento é de 99%. Respondi, querido? Legal. Boa noite, Max. Boa noite. Boa noite. Quero parabenizar o seu trabalho e, principalmente, por você estar trabalhando em uma casa que nem acolheu, né? Durante algum tempo eu morei no Selma e Dei. É mesmo? Você conhece a ideia, aquela penitenciária que tem ali e faz esse barulho. Verdade. E fomos pastores ali em Selma e Dei. Que legal. Assembleia a Deus do Campo Alistrano, o pastor Ediel. Sim. Uma grande que colabora muito no município. Duas perguntas, assim, eu vi logo no princípio da sua apresentação, o senhor apresentou que a diretoria tem 26 participantes, correto? Sim, 26 membros, conselheiros e uma condição executiva. Aí as duas perguntas que eu queria fazer, você é focado nisso. Qual o critério escolhido por vocês para montar essa diretoria? Qual o critério que foi escolhido, analisado e, juntamente com essa, hoje nós sabemos que conseguir uma parceria é muito difícil, porque está aí um investimento que muitas pessoas não querem fazer. Que é investir na dependência química, na prevenção da dependência química. Porque se nós vamos falar na realidade que é dinheiro, dependência química não dá retorno. quando a pessoa olha para esse lado, eu sei que você está entendendo a pergunta. Sim, estou. Então, qual o critério que vocês abordaram para escolher, montar essa diretoria, essa organização com esse grupo de participantes e qual o critério que vocês conseguiram, qual o método que vocês conseguiram para trabalhar no convencimento daquela pessoa que tem o poder de apoiar uma ideia que é sua. O que é o critério? 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 O critério vem do executivo. Quem lança o projeto do Leino Comar é a prefeitura, o executivo. O prefeito de Araquá é vinculado ao gabinete do prefeito. Então, é uma coisa padrão, documento padrão que especifica, tem toda uma proporcionalidade. Você tem secretarias envolvidas, no nosso lar é Secretaria de Saúde, Assistência, Educação, Segurança Pública, esporte e lazer. A partir daí, você tem que representar a atividade dentro da política sobre drogas. Quem? Uma cadeira do grupo de apoio, uma cadeira para comunidade terapêutica, uma cadeira para associações que fazem trabalho voltados. Por exemplo, aqui deve ter o Rotary ou o Lário, vamos pensar assim, que estabelecem políticas públicas independentes. Podem ter uma cadeira. Então, existe todo um prefixo dentro dessa vontade. A partir de que você determinou quem são os 26 conselheiros, esses membros determinam a comissão executiva, quem vai representar o conselho de forma administrativa. Aí é nomeado o presidente, o vice, que tem um mandato de dois anos, não podendo recondução após os dois anos. Sendo que esse presidente, no caso que eu estou nesse momento, no segundo mandato, eu sou o responsável por todo e qualquer documento e fala pelo comate. Ok? Essa é a primeira. Respondi a primeira para você? Ok. Na segunda, quando você fala de investimento. Hoje, eu desconto só no ponto com você, Nelson, a questão de empresas. Hoje existem muitos editais em empresas com políticas internas voltadas à prevenção de drogas. Por quê? As empresas estão sofrendo. O que tem de funcionários, alcoolistas, dependentes químicos, dentro das empresas, e as empresas não sabem o que fazer com esse funcionário. Por quê? Antigamente era muito mais fácil. Quando eu andava embora, acabou o problema. Corta. Entendeu? Eu trabalhei em RH durante... Para vocês terem ideia, eu sou da área da indústria, eu trabalhei 15 anos na indústria. Eu sou formado por cenário, técnica mecânica e fui fazer faculdade com 31 anos. Gente, eu corri atrás, fiz muito curso técnico. E eu comecei em uma empresa no setor de RH. Então, há 10 anos atrás, até porque era assim, o cara estava bichado com um levo, um problema assim, é, anda embora. Não tem conversa. Substitui. Um monte de obra que não falta. E na dependência química é a mesma coisa. Só que, hoje, existem muitas indústrias tindôneas. E pelo que eu conhecia aqui mesmo, e no caminho para cada empresa que tem, eu vi empresas de renova nessa região que têm políticas voltadas. Para você ter ideia, ontem eu estava numa reunião com um diretor nacional da Rindai, Dr. Ricardo Martins, que ele me solicitou um projeto de prevenção de drogas. Olha que contramão. O diretor de uma Rindai me pediu... Eu parei, gente. Sabe como você fica assim? Quem que é? Dr. Ricardo Martins, Rindai do Brasil. Eu falei, meu Deus do céu, o que o senhor quer comigo? Então, ou seja, a gente está num momento tão feliz que a empresa está nos buscando, entendeu? E pode ser falado porque, como conseguir, com certeza, seriedade e planejamento. Eu não posso ir na louca. Eu quero que o senhor me dá um dinheiro para fazer um projeto. Não. Um projeto tem que ter justificativa, uma introdução e um objetivo. Como eu frisei na minha apresentação, nunca a curto prazo. Não se estabelece. Assim como existe um plano de governo, assim como a Câmara estabelece projetos para o município milenário durante um período, né? Não se mudam as regras para o município de um dia para o outro. Não existe um efeito. Na política sobre drogas, é a mesma coisa. Então, eu cheguei na sucursal da Rede Globo, da nossa região, com o diretor Dr. Paulo Brasileiro, e falei que eu tinha objetivos na política sobre drogas de quatro anos. Ele falou, quais são esses objetivos? Eu estabeleci tudo no projeto. Esse, esse, esse. Para a minha felicidade, ele falou, quanto você precisa para isso? Estabeleci um projeto financeiro com tudo, sabe? Não é na louca. Ah, eu vou fazer uma caminhada, a sua vida, alguma coisa. Eu vendei numa empresa de Araguaia, que é um aplicante de videogames. Foi outro susto também. Eu pedi para ele, na época, um recurso para fazer uns banners. Aí ele falou assim, mas o Marcio, e se a gente fizer umas camisetas no concurso de cadastro? Eu falei, se a gente fizer umas camisetas? Eu falei, ah, seria legal, né? Eu, timidamente, assim, com o empresário da minha frente, e falei, e eu vou te dar umas camisetas? Eu falei, me dá meia dúzia, cinquenta camisetas. Ele falou, eu vou te fazer duzentas e cinquenta, tá bom? Eu falei, o quê? Eu falei, tá bom. Olha, só que aí você faz duzentas e cinquenta para as crianças, e faz cento e cinquenta para os professores também. Porque, a hora que ele leu o projeto, ele acreditou. Ele viu que tinha credibilidade. Entendeu? Não era uma coisa meio sonhadora de querer resolver uma das drogas. Não, eu tinha foco. Determinamos um público-alvo. Eu não vou falar de prevenção, não que não tenha direito, mas com um cara que bebe cachaça o dia inteiro no boteco da esquina. Eu tenho que falar com o adolescente, com a criança que está começando essa iniciação. Com o cara lá, é prevenção terciária. O que eu foquei? Prevenção primária, antes que o problema se instale. Esse é o nosso foco no Comate. Vocês devem ter notado nas nossas ações. 90% é ação primária. Antes que o problema se instale. Se você quiser ver o problema do mundo, gente, para! Você vai ficar correndo atrás todo momento e não vai ter resultados. Isso aí que desiste. Desanima o grupo. Perfeito, Nelson? Obrigado, Márcio. De nada. Boa noite, Márcio. Eu sou a Valéria. Eu sou assistente social do município de Itapcirica da Sécula. Estamos aqui apreciando a reunião. Tem um encontro aqui. Na verdade, eu volvo ainda à questão do adolescente em medida socioeducativa, que o doutor colocou ali. A gente vê que um dos principais viés é o adolescente que, por algum motivo, esteve envolvido com a drogadição. Além da drogadição, ele também está envolvido com o tráfico. Uma vez que ele é custodiado por esse motivo, o tratamento dele lá na Fundação Casa também é um tratamento precário. Quando ele sai e volta para a sociedade que somos nós, de que forma ele nos recebeu? É um problema da sociedade também. Quando ele volta para nós, não temos políticas voltadas para o atendimento, como já foi frisado. Ele volta. E de que família estamos falando referente ao acompanhamento do grupo de mães? De que família estamos falando? De que nomenclatura de família estamos dizendo? É a mãe que precisa ser acompanhada pelo CAPES, porém tem três reuniões consecutivas. Logo, ela é a provedora do lar. De que mãe estamos falando? De que família estamos falando? Que política voltada tem para essa família? Quando a gente se depara que ela é a provedora do lar, porém ela tem que acompanhar o filho num tratamento contra a drogadição, porque tem que faltar três vezes ao trabalho. E se faltar três vezes ao trabalho, falta o sustento da família. Mas precisa recuperar, ressocializar esse adolescente. Aí no Comade, no município de Araraquada, de que forma tem ressocializado essa família ou esse menino? Por favor. Olha, galera, você pegou um ponto muito difícil. Quando a gente fala de mães, que você fala que são provedoras, né? Tem as avós também. Não pode esquecer daí. Quando eu largo o carro, tudo ele tá assim. Tchau, tchau. Tchau.